Rivalidade, história, paixão, orgulho. Esta série explora os confrontos mais amargos do futebol. Este é o Rivalidade. Estação Central de Dortmund, sábado de manhã, maio 7. Com o título à vista, este pode ser o dia mais importante da Bundesliga em 49 anos para os torcedores do Schalke. Entre eles, o Inglês. A torcida do Schalke está entre as mais animadas. O poderoso e apaixonante Schalke é um dos fenômenos da Alemanha. A torcida do Schalke é um dos fenômenos da Alemanha. A torcida do Schalke é um dos fenômenos da Alemanha. A torcida do Schalke é um dos fenômenos da Alemanha. Dos treinos, este em particular é muito importante para jogadores e torcedores que foram até Gelsen Kirchen, cidade do Schalke. Apesar de ser um dos times mais adorados pela torcida da Alemanha, o Schalke não vence a Bundesliga há quase 50 anos. Ele é o primeiro do campeonato com apenas dois jogos pela frente. Nós estamos esperando isso há 49 anos e eu espero que nós conseguimos entregar esse presente e receber esse presente também, que para nós todos é uma satisfação enorme ganhar esse campeonato. Isso seria para os fãs mais adorados pela torcida, mas os fãs só poderiam estar animados enquanto marchavam para o estádio Westphalen. Mas ainda existia mais de uma coisa a se considerar neste jogo, algo que o faz ser maior do que apenas uma decisão do título. Essa partida seria contra os arquivais do Schalke, o Borussia Dortmund. O Schalke contra o Borussia Dortmund é o maior derby alemão. Já há 50 anos e ainda mais 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 mais. Dortmund gegen Schalke. Derby ist Hülle. Wichtiger als meine Kinder. Wichtiger als meine Kinder. Es ist so eine jahrelange Rivalität, die immer bleiben wird. Gibt auch einfach ein bisschen Feuer und ist gut so. Das ist wie Feuer. Wie Feuer und Wasser. So ungefähr. Oh, das ist nicht einfach. Für mich sind die Schlechte Menschen. Das sind nur Schlechte Menschen. Weil die haben, in Jahren, wo wir Rivalität haben, wurden von diesen Herrschaften immer nur agressivische Sachen kam rüber. Das Schalke, Schalke geschlagen wurden und so weiter. Dortmund und Schalke. Die beiden Klubens können die Gegend des Fusses im Fusses im Allemann-Valle des Ruhens. Es ist unmöglich, dass die Leute, wie von Gelsenkirchen und Gelsenkirchen, sagen die Namen des Rivalen. 40 Kilometer und ein Abyssehenspieler separieren die beiden Teams. Und jeder Spieler kenne die Gegend des Fusses im Allemann-Valle des Ruhens. Die Schalke ist das Schalke, das Schalke nicht in den Mund genommen. Entweder Lüden schreit im Norden, oder wir fahren in Zeckenland, in die Verboten Stadt. Man sagt verbotene Stadt, weil es eigentlich verboten ist, dort hinzufahren, dort vorbeizufahren. Man macht auch seine Lüftung im Auto zu, wenn man an der Stadt vorbeifft. Und das ist einfach nur so ein gegenseitiges Missfallbekunst. Bei uns heißt es dann nicht die verbotene Stadt, bei uns heißt es dann immer Herne Ost. Herne ist die Stadt, die dann als nächstes wieder an Gelsenkirchen liegt. Und dann sagen wir Herne Ost. Und das ist dann unser Ausdruck dafür. Da gibt es eine Stadt, die heißt einfach Dortmund. Und dann sagen wir immer, warum sollen wir den Namen in den Mund nehmen? Diesen Namen, der wo überall steht, der wird bei uns nicht ausgesprochen. Also es gibt der Vorort von Lüdenscheid, dann gibt es die Zecken, weil die haben ja auch Schwarz-Gelb, oder die verbotene Stadt. Wenn dieser Name fällt, dann gibt es immer in das Phrasenschweinchen oder wie gesagt, irgendwo in so eine Sparbüchse muss einer dann eine Strafe zahlen. Das hat sich so eingebürgert. Es ist eine Sprache, die von den Füßen von 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 Füßen. Mas o termo Cidade Proibida nasceu em um encontro de alguns fanáticos pelo Schalke. Es hat angefangen, in den Bänden in den Füßen von Füßen von Füßen von Füßen von Füßen, wo ich parte war. Wir hatten eine Anführung von Füßen von Füßen von Füßen, wo jemand sagte, ich glaube, ich glaube, nicht wirklich, dass wir die Worten, starten mit D, in unserer Füßen von Füßen, es sollte nicht in unserer Füßen von Füßen von Füßen von Füßen von Füßen. Wir haben also angefangen, zu stellen, als Alternativen. E um outro cara disse, vamos chamá-los Ludenscheid, ou a equipe do norte de Ludenscheid. A equipe do norte de Ludenscheid, em Rui, onde foi difícil de trabalhar. Eles trabalharam difícil de trabalhar e procuraram um vento para o fim de semana. Eles foram todos os pênis, e foram para o futebol. Mas isso foi, acho que sempre foi assim, que quando o mundo não foi tão bom, as pessoas foram para o futebol. Fazer estrelas como o Aki Schmidt, que jogava pelo Borussia Dortmund e conquistou três campeonatos da Alemanha nos anos 50 e no início da década de 60. E foi vencedor da Copa da Europa em 66. Klaus Fischer era uma estrela de outro nível. Ele jogou pelo Schalke por toda a década de 70, e entende perfeitamente como o futebol é fundamental para essa região da Alemanha. Há tudo mais que o futebol, como o futebol. Então as sementes da rivalidade no futebol alemão cresceram cedo. Os milhares que assistiam tanto Dortmund e Schalke num domingo, teriam que encarar os adversários segunda-feira no trabalho. Os pessoas tinham essa rivalidade que se tornam. Você pode dizer que eles tinham feitas feitas, como o jogo foi contra o Schalke e o Dortmund. Porque o Dortmund foi um time que estava em cima. O Schalke é indiscutivelmente o time reinante da Alemanha. Dominante desde os anos 30 até os anos 50. Mesmo com a grande dolojcida, o sucesso nas décadas seguintes não veio facilmente. Parecia que o Schalke estava condenado apenas às lembranças de tempos melhores. Meus afirmou Em 2001, o Schalke esteve muito perto de vencer o campeonato. Com uma vitória contra o Anter Hansing, eles acreditavam na conquista, já que o Bayern de Munique tomou um gol do Hamburgo no final da partida. Em Gelsen-Kirchen, a comemoração do título estava animada. Mas ela era prematura. O jogo em Munique não tinha terminado. O impensável aconteceu. Patrick Anderson empatou para o Bayern e tirou o título da Bundesliga do Schalke. Enquanto Munique celebrava, Gelsen-Kirchen entrava em desespero. O Schalke, mais uma vez, chegou muito perto do título. Ficou apenas a tristeza da derrota. Um destino cruel que era difícil de ser imaginado. Mais independente do que acontece, Gelsen-Kirchen sempre estará pronta para apoiar o Schalke. A cidade respira Schalke. Cada carro, cada janela e todas as paredes são um reflexo do Schalke. A cidade ainda luta para se estabelecer depois da decadência industrial. Mas aqui o time é um símbolo muito forte. Gelsen-Kirchen é uma cidade muito pobre. O que é que é o que é o que é o que é? Nós temos aqui em Nordrhein-Westfalen com a maior maior custo de trabalho. Todos se identificam aqui em campo. O que é 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 o que é? O que é 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 o que aqui que, felizmente, para o campeonato, o Schalke conseguiu chegar à importante partida contra o Dortmund em maio de 2007. O Dortmund também tem uma legião de torcedores. Uma média de 83 mil pessoas vai ao Westfalenstadion em todos os jogos em casa. UNO Wir haben eine sehr große Fangemeinde, auf die wir sehr, sehr stolz sind. Und auch wir sind sehr beliebt in ganz Deutschland. Das ist uns sehr wichtig, weil die Fans, die kommen zu uns, die leiden mit der Mannschaft. Und man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, wenn man auch bedenkt, was die für Kosten da haben und wie viel Freizeit die investieren. Die Fans von Borussia Dortmund sind schon einmalig. Wir haben hier also eine riesige Fangemeinde. Gerade das Stadion wurde ja in den 90er Jahren auf 83.000 Leute ausgebaut. Und da, ich sag mal, ist die Fangemeinde jedes Jahr gewachsen. Und es ist schon eine tolle Sache, BVB-Fan zu sein. Der Schalker Fanclub, wir sind mit der größte, kann man sagen, nach Bayern München. Wir sind der größte Fanclub-Verband. Wir betreuen zurzeit 1.300 Fanclubs mit über 64.000, 65.000 Mitgliedern. Das ist schon eine stolze Zahl. Die Fans von Borussia Dortmund Para os dias de derby, treino seria o abrigo da torcida. Como todos os clássicos entre Schalke e Dortmund, este prometia ser mais um. Mas antes disso, muitos jogos marcaram os fãs dos times. A história, acho que, é onde nós, em uma cidade, em 90 minutos, ficamos 2x1 no retorno. Foi em 1997, quando o Schalke empatou o jogo com 15 minutos para o fim. Até Andreas Müller, do Dortmund, retornar à liderança para o Dortmund 4 minutos depois. E o nosso torcedor, Jens Lehmann, chegou na última minuta e entrou o desgleicho. Mas em 2002, Jens Lehmann jogava pelo Dortmund. E o Schalke e sua torcida tiveram que assistir o rival comemorar o sexto título da Bundesliga. Gelsen-Kirchen, entretanto, já teve o que comemorar. Eles não conquistam o título por 50 anos, mas o Schalke teve uma temporada impressionante em 1997 na Copa da UEFA. Ninguém esperava que o Schalke ganhe a Copa da UEFA. Ninguém, até o Schalke, esperava que o Schalke tivesse uma oportunidade. De realmente chegar na final e derrubar o Milan, em Milan, na segunda linha, foi incrível. Mas a glória de Ruhl não seria só do Schalke por muito tempo. Alguns dias depois, o Borussia Dortmund chocou a Europa ao vencer a Juventus e conquistar o título da Champions League. Michael Zürich fazia parte do título. Então, em apenas uma semana, os dois arquirrivais, da mesma origem, trouxeram para Ruhl os troféus mais importantes da Europa. A reação de uma cidade proibida com a outra foi, um tanto, surpreendente. Nós fomos orgulhosos sobre o nosso revista, isso podemos dizer. O Krolepot, o revista, ganhou a Champions League e a UEFA Cup. Mas o Wilmer, para o Maté, para o Bayern, também é muito grande. Então, podemos dizer que o revista aqui, o revista, ganhou. Isso foi muito bom. Você pode ter esperado que ele tenha tomado a brilha. Então, parece que a paz reinou entre as duas cidades proibidas, mas não seria por muito tempo. Não seria rivalidade em Ruhl sem as brincadeiras. Como quando torcedores do Dortmund tiraram fotos com o Mirko Slonka, técnico do Schalke. Mas, às vezes, a piada tem seu preço. Torcedores do Dortmund não acharam tão engraçado quando sua famosa bandeira foi roubada. Mas, às vezes, foi um fãs de Schalke. Mas, às vezes, foi um fãs de Schalke. Na semana passada, antes de um jogo, não há muito tempo antes do Derby de Schalke, foi desaparecido. Mas, às vezes, todo mundo põe o fãs de Schalke. Mas, ninguém nunca foi admitido de tomá-lo. E ninguém sabe onde é. Ninguém sabe quem tomá-lo. Nada de brincadeiras no West Farley, o estádio em Dortmund. Após uma temporada decepcionante, o time de Thomas Doll queria dar à sua torcida algo para comemorar. A torcida do Schalke chegou ao estádio. Três quilômetros e meio. Mas, essa foi a parte fácil do dia. Agora, para a parte séria. Unbeschreiblich. É um highlight. Como eu disse, 49 anos esperamos. 49 anos esperamos nesse dia. E, ainda, na cidade de Schalke. Como eu disse, eu não consigo imaginar. Weihnachten, Ostern, a morte de um filho, a casal, tudo junto. Eu acho que isso seria isso. O, 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 o! Quando eu faço, como elas devem se sentir, se que o que eles sejam, quando o 0-4 o time vai, Então eu tenho que dizer que o Schalke 04 não devem ser um campeão. Não devem ser mais um outro time. Quem ganha o Derby, ele tem um ano de Rua. Ele pode dormir tranquilo. Se o Borussia ganhar o Samstag, eles iriam brilhar. e você vai se divertir aqui, se tem que ter ganhado. Eu espero que a jogadora faz tudo para ganhar este jogo. Talvez o futebol seja um pouco mais blau e branco e nós ganhamos o jogo. Para o choque em particular é o dia do julgamento. Cerca de 150 mil slot nos dois estados. Quando o time surgiu em campo, todo torcedor de azul e branco percebeu que uma vitória sobre o Dortmund não seria apenas uma vitória no Clássico, mas praticamente garantiria o esperado título da Bundesliga. Não é de se estranhar o nervosismo na Welt in Zahle. Quando o time da casa partiu para cima do Schalke, como se sua temporada dependesse disso. Boas notícias de Gelsen Kirchner. Os outros dois concorrentes ao título, Stuttgart e Werder Bremen, estavam perdendo. A notícia chegou até os torcedores do Schalke em Dortmund, mas o técnico Schlenker sabia que o time precisava fazer sua parte. As chances vieram e foram. Mais notícias. O Stuttgart empatou a partida. O Stuttgart empatou a partida. Conseguiria o Schalke fazer o gol que acalmaria os ânimos? De volta a Gelsen Kirchner em mais uma notícia. O Stuttgart perdia novamente. Será que este seria o dia do Schalke? O Schalke entregou a bola no meio de campo. Alexander Frey finalizou bem o cruzamento e os torcedores do Schalke desanimaram. Segundo tempo, o time de Schlenker precisava de um do que nunca. Mas parece que ele não vinha. Para piorar, o Stuttgart conseguiu a virada contra o Bochum. O título estava escapando. Christoph Metzelder tentou um chute da entrada da área. Ebi Smolarek aproveitou o rebote. 2 a 0. A temporada do Dortmund estava salva com um golpe mortal em seus rivales. De volta a Gelsen Kirchner, eles sabiam o que este gol significava. Não era preciso esperar o apito final para confirmar que o Schalke tinha desperdiçado suas chances de ganhar a Bundesliga. Algo que eles não conseguem há quase 50 anos. A tabela de classificação confirmou o desespero, mas os torcedores do Schalke continuam apoiando seu time. E obviamente continuam cantando para seu time. Para os que têm o vírus chamado Schalke e são muitos no Vale do Ruhr e por toda a Alemanha, apoiar seu time muitas vezes acaba em lágrimas. Mas não se engane. Os torcedores vão voltar a Veltrin Sarina na próxima temporada e na seguinte, para que um dia, quem sabe, eles possam ver seu time conquistando o título. Você esteve na companhia de Luiz Alberto Volpe, não perca os próximos programas da série Rivalidades. Rivalidades.